Baraná, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Gabriel DeFerris, nós estamos nos preparando para jogar NBA 2K Temporada Ninja com Brooklyn Nets, correto? Todo mundo está de acordo? Vocês vieram aqui para isso? Nós estamos fazendo uma live de malandro e eu estou para começar o jogo. Eu tenho que interromper o jogo, porque o doutor Pedro Maestre 510, ele quer que se foda, ele não está nem aí, ele quer saber de reagir ao Kobe Bryant nas Olimpíadas, ele não está nem aí para o Brooklyn Nets que vai jogar, ele não está nem aí para a live do Poderosíssimo Ninja, ele quer que a comunidade nunca mexa se foda, ele quer saber das coisas dele, põe aí o Kobe Bryant nas Olimpíadas, reage ao Kobe Bryant nas Olimpíadas, reage ao Kobe Bryant nas Olimpíadas, então eu vou reagir ao Kobe Bryant nas Olimpíadas agora. Taca ele para fora, mil, agora você fica na tua casa e você reage ao Kobe Bryant nas Olimpíadas 24 horas, 48 horas, 48 horas, 72 horas. Toma, otário! Para a puta que eu pariu, cara! Oh, você não está vendo que está rolando uma live? Você não está vendo que aqui está rolando o Brooklyn Nets contra o Tajess? Você está vendo a tela na sua frente para começar e o cara não para de encher o saco. Está escrito Ninja React na live? É dia de Ninja React? Não! Então como você quer muito ver Kobe Bryant nas Olimpíadas, agora você tem todo o tempo do mundo na sua casa para você ver as suas coisas. Para de ser egoísta e trouxa! Puta que eu pariu, cara! Tudo no seu tempo! Você não está vendo que tem coisas rolando? Aguarde! Paciência! Porra! Agora fica aí igual um trouxa reagindo a Kobe Bryant nas Olimpíadas, caralho! Porra! Na hora de Ninja React a gente vê Kobe Bryant nas Olimpíadas. Faço questão de assistir. Será um prazer! Só que nós estamos fazendo outra coisa. Então pega a visão vocês que estão desse lado aí. São nas pequenas coisas que vai manifestando. As pessoas elas vão mostrando como elas são. Como elas são o tempo todo. Só que é você que não está atento para os sinais. Então, se o cara faz isso na live aqui, você imagina dentro da casa dele. Você imagina? Sua mãe vai te mostrar uma parada. Sua mulher, seu marido, seu pai, seu filho. E você quer que se foda. Você só quer saber das suas coisas. Você não está nem um pingo interessado no que o outro tem para te mostrar ou para falar. As pessoas mostram as pequenas coisas. Porque as pequenas coisas são as gigantescas. E as gigantescas são as pequenas coisas. É atento. Isso é estar conectado. Você fica atento a esses detalhes. E esse filho da puta mora em todos nós. Todos nós temos. O segredo é domá-lo e matá-lo. Tirar isso de nós. Por quê? Por que que isso me chama atenção? Porque eu era assim. Um puta de um cuzão. Então, quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu vou pegar e vou colocar música. Eu vou pôr uma música. Nem acabou a música. Já vai ter a galera. Coloca a música tal. Coloca a música tal. Coloca a música tal. O cara não está nem ouvindo a música que você colocou. Ele não está nem aí porque você está apresentando para ele. Ele quer saber de pôr a música dele. Foda-se a sua. É sempre assim. Então, presta atenção. Porque esses sinais vêm. E espera você estar bêbado, drogado, numa festa, na casa de alguém. Vai pra casa de alguém. E você vê. O que que é o primeiro sinal de todo mundo? É uma pedição de música que não para nem fudendo. Porque é o egoísmo todo da pessoa. Que ela quer que se foda a casa, quem colocou, o ambiente. Tudo. É tudo sobre ela. Ela não consegue ir lá e curtir a música que está rolando no pico. Não dá. Ela é incapaz. Ela é incapaz de curtir a galera que está lá. É incapaz de fazer o outro feliz. Você não dá ouvido para o outro. Você não escuta. Você não está nem um pingo conectado. Você quer que aquela pessoa ali se foda. Você quer pôr as suas coisas. O seu mundo. E ninguém contratou o teu mundo. Você que foi na casa do outro. Você que veio na live. Pô, deixa eu curtir a live do Ninja. Deixa eu ver o que ele tem para mostrar. Se for o Ninja React, né? Se for o barato. Fala, pô, Ninja React, eu abro espaço. Por favor, me mandem as coisas. Mas não. Então, prestem atenção nos sinais. Que eles falam tudo sobre uma pessoa. Quando você não sabe, não entendeu com os discs eu gastos vou Instagram então. Ou�, tu faz. Aqui eu tô procura mesmo.